Boa noite Mira, boa tarde, bom dia, conforme o local onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, emitir via internet para o mundo. Sejam então bem-vindos à grande entrevista de hoje, em que o destaque vai para a Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira. Em estúdio tenho já o Presidente da Associação, o Sr. Eduardo Jorge, e a qualquer momento vai chegar também, para se juntar a nós, o Sr. Luís Rocha, Presidente da Assembleia. Sr. Eduardo, boa noite. Muito boa noite. Agradeço desde já ter aceito o meu convite para a grande entrevista de hoje, e começava já assim, sem deixar cair a bola no chão, como se estuma dizer. Quando é que foi criada a Associação Cultural e Recreativa do Seixo, e já agora também, quais os seus objetivos? Boa noite, muito obrigado desde já pelo vosso convite. É muito gratificante poder estar aqui e poder divulgar um pouco do que é a Associação do Seixo de Mira. A Associação nasceu em 1980, fruto da necessidade de poder responder aos jovens que existiam na altura, a um rancho folclórico, a um teatro que já tinha muitos, muitos anos e uma caminhada muito grande, no fim de contas, poder criar aqui uma ligação entre os diversos grupos existentes na comunidade. E a partir daí, com essa necessidade, acabou por se formar a Associação. Por trás disto, também teve os pisadores da calçada, que era um movimento de jovens que existia no Seixo e que também foram muito ativos e acabaram também por dar um empurrão muito grande para que a Associação se pudesse criar. Os objetivos da Associação, portanto, a parte cultural, não há dúvidas que o Seixo sempre teve uma tradição muito grande no teatro e daqui a um bocadinho podemos falar um pouco mais no teatro, mas já são 128 anos de teatro no Seixo, o que quer dizer que o aspecto cultural sempre esteve presente. E depois, a parte também da recolha com o rancho folclórico que na altura surgiu, foi muito importante ter aqui algum suporte para poder o rancho poder crescer e poder também ter aqui algum suporte jurídico. Depois, a parte desportiva. O Seixo se tinha futebol e continuou a ter futebol e, portanto, era importante também apoiar o futebol. E acabou-se por juntar os vários interesses numa única secção. E assim tem funcionado desde 1980. É evidente que tivemos altos e baixos, alturas com mais dinamismo, outras com menos, mas o que é certo é que as coisas têm de se movimentar, têm respondido sempre às necessidades da comunidade. E é isso que também hoje em dia nos leva a estar aqui, é, no fim de contas, respondermos quais são as necessidades da comunidade, o que é que a comunidade precisa para podermos apoiar e para podermos, no fim de contas, dar a mão ou poder puxar a corda ou poder, no fim de contas, orientar. Portanto, estamos ao serviço de uma comunidade, de uma forma totalmente gratuita, a nível de darmos do nosso tempo, prejudicarmos um pouco a nossa família, mas com o intuito, no fim de contas, estarmos ao serviço das pessoas. E é isso que nos leva a estar nesta associação. O Sr. Eduardo presida esta direção há quanto tempo? Eu presido há um ano, está agora a fazer um ano, que tome a hipótese na direção desta associação. Portanto, estamos também com um trabalho grande em mãos, é evidente que temos alguns sonhos, não sabemos se somos capazes de levar a avanço ou não, mas vamos sonhando e vamos tentando responder um pouco, porque os nossos sonhos são os sonhos de uma comunidade. Não é o meu sonho, é o sonho de um outro dirigente, mas é um sonho de uma comunidade. E é aí que nós tentamos perceber qual é o sonho e depois tentarmos que isso seja, no fim de contas, um sonho nosso. E, portanto, estamos a trabalhar para que esses sonhos se possam ir realizando aos poucos, com um bocado de sacrifício, mas sempre com um sorriso e ficando sempre com aquela sensação de uma alegria muito grande, porque vamos conseguindo ultrapassar os obstáculos. Quando o Sr. Eduardo se candidatou, entre aspas, porque penso que já agora, se eu estiver equivocado, corrija-me, por favor, não havia na altura mais lista alguma, era só do Sr. Eduardo. Sim. Quando se candidatou, tinha ideias fixas do que é que tinha que fazer, embora, digo eu agora, não sei, é a minha modesta opinião, sabia que ia encontrar um trabalho um bocadinho facilitado, derivado do trabalho excelente que a direcção anterior tinha feito. É evidente que eu ainda hoje me socorro da antiga direcção. Ainda hoje, quando é necessário, eles estão mais que disponíveis para dar-me ajuda. Deixe-me parabenizá-lo desde já pela sua humildade nesse aspecto. Não é humildade, quer dizer, eu penso que nós temos de reconhecer o esforço de todos. Todos nós somos diferentes, todos nós temos a nossa forma de ser e de estar. E não há dúvidas que o trabalho que o Luís Rocha fez, o trabalho que o Tiago fez, o trabalho que toda a direcção fez, acabou por, no fim de contas, foi um trabalho muito importante. E eu reconheço que chega-se a uma certa altura e nós também temos de dar o nosso corpo ao manifesto. E não podemos ficar na nossa casa sentado num sofá. Ah, é preciso também ir à luta e é preciso também dar-me ajuda para que as coisas possam andar. É evidente que estava tudo a funcionar, estava uma associação com um dinamismo muito grande. E agora, é evidente, quando as coisas estão a andar é muito mais fácil mantê-las a andar, não é? Se elas estivessem paradas para pôr depois toda a máquina a funcionar, era muito mais complicado. Mas, sendo assim, não, sendo assim, no fim de contas, muitas vezes são eles que... Então, já trataste isto e já fizeste aquilo, quer dizer, há aqui ainda uma grande... E nisso não há dúvidas, bem, eu continuo-lhes a agradecer porque é importante, é importante para que as coisas possam continuar a caminhar, porque há coisas que, entretanto, eu ainda não domino e que eles estavam muito dentro, porque eles ainda estiveram, se não estão em erro, 12 ou 16 anos na associação. Luís penso que foi à volta de 16 anos na direção e, portanto, tinham todos aqueles pormenores de funcionamento que ele estava muito, muito dentro, não é? Portanto, continuamos a ter ainda uma grande ajuda dele e ele ainda continua a estar, também, ainda dentro da associação, também com alguma responsabilidade e, então, no futebol, Luís ainda tem uma grande, grande responsabilidade. Neste primeiro ano de Presidente, como é que o Sr. Eduardo apelida o bairrismo que existe no Seixo? Se é que existe. Pois, eu penso que o Seixo, eu sempre conheci o Seixo de uma forma, não o vou chamar bairrista, mas sempre com um espírito de entreajuda muito grande. Eu penso que isso tem a ver com, da forma como fomos educados e da cultura do próprio Seixo, da forma como as pessoas se entreajudavam perante as dificuldades, acabou por ser transmitido às gerações mais novas, em qual eu já não me incluo muito bem como mais novo, mas o que é certo é que aquela forma como nós vimos os nossos pais, os nossos avós, em interesse ajudarem-se perante as dificuldades, hoje acaba por, ainda sobrevive esse tipo de cultura, esse tipo de valor, o que é muito importante, quer dizer, é muito importante para nós podermos dizer, olha, temos esta atividade, como é que é? Portanto, não há aqui um bairrismo, há aqui o ir, há aqui o ir fazendo, não ponho isto como bairristas. Se calhar um pouco, uma comunidade um pouco fechada em relação ao resto de um concelho, se calhar sim. Neste momento penso que já está mais aberta a atividades próprias do concelho, portanto, às atividades que a Câmara levanta, outras atividades que já estamos muito mais abertos, mas sempre conheciam o seixo um pouco à margem, e não ponho isto como rival. Portanto, é isto, pelo menos é esta a ideia, e é isto que eu, no fim de contas, acabo por aceitar. Portanto, é isto que nós vivemos. Então, bem, dentro da ajuda e dentro da forma como trabalhamos, quando há uma iniciativa, temos sempre, depois acabamos por ter sempre o apoio de todas as pessoas, independentemente de terem concordado com essa ou com aquela ideia, pronto. Mas o que é certo é que quando chegam, é por aqui que vamos. Então, todos empurram e todos seguem o mesmo caminho, que é importantíssimo, não é? E não termos aquela crítica que normalmente só ajuda a criar, pronto, e ajuda a criar um mau-estar, e isso acaba por desaparecer a partir do momento em que definimos o caminho. Exatamente. Amigos ouvintes, se só agora se conectaram à Rádio Mira, portanto, esta é mais uma grande entrevista, e como já tem a oportunidade de ver através do Facebook, chegou o nosso segundo convidado, o Sr. Luís Rocha, Presidente da Assembleia da Associação Cultural e Recreativa de Sexto de Mira. Boa noite, Sr. Luís. Muito boa noite, boa noite a todos os ouvintes e a todos aqueles que nos são a ver através da internet. Muito obrigado por estar presente, por ter saído do seu conforto também, com o fresquinho que faz lá fora, portanto, acredito que estaria muito melhor no conforto da sua lareira, mas também tenho a certeza absoluta que é com toda a vontade que está aqui a representar esta associação cultural que lhe é tão querida já de, posso dizer, mesmo há algumas décadas. Sim, é de longa data. Eu fui escolhido como presidente da associação nos últimos 12 anos, mas sempre estive ligado à associação desde que sou cidadão ativo. Eu julgo que é um exercício de cidadania para todos nós e julgo que todos nós devíamos exercer, efetivamente, essa missão. Cada um de nós devia ser membro de uma associação pelo menos um ano na vida. E isso dava-nos, de facto, essa mais-valia de percebermos o que é ser útil aos outros, o que é contribuir para a nossa terra, o que é contribuir para dinamizar, para dar vida às nossas gentes e às nossas populações. Portanto, faço com muito gosto, como sempre fiz, todos os cargos que eu exerci na vida. Exatamente. Nós já estivemos aqui à conversa um pouquinho com o Sr. Eduardo. Uma vez que o Sr. Luís chegou, vamos fazer descansar um bocadinho o Sr. Eduardo e vamos conversar um bocadinho com o Sr. Luís, até porque o Seixo, neste caso, a Associação Cultural, tem bastantes atividades. Já falámos aqui de algumas, inclusivamente do rancho folclórico, do futebol. Estávamos à espera do Sr. Luís para falarmos exatamente do futebol, para nos meter ao corrente também um pouquinho, como é que vai o futebol pelo Seixo, naquele pelado, em que, portanto, todas as semanas deixam lá o suor. Bem, antes de o Luís fazer a intervenção, eu tenho de dizer aqui uma coisa. Há uma pessoa que eu admiro muito, que é o Luís, pela atividade que tem realizado no Seixo. e esta fase agora em que ele deixou uma direção e se abraçou ao futebol de corpo e alma, não há dúvidas que o futebol hoje em dia tem o dinamismo que tem e tem a força que tem, porque tem lá um Luís. Eu estou convencido disso. Muito obrigado, Luís, pela tua dedicação. Mas não há dúvidas que o futebol, não sei, está... Pronto, e nós ficamos contentes só de chegar ao fim do jogo e ver a quantidade de pessoas que ficam ali, assim, à volta de uma mesa para partilhar depois um bocado de rir, de poder chegar e de alguns que foram lá fazer o comer e que cozinham ali para 60, 70, 80, 100 pessoas. Isto é importante, estes momentos de convívio numa aldeia. Sem dúvida alguma, eu tive o privilégio já de presenciar isso também na altura do Sr. Luís. O Futebol no Seixo tem uma história. Tem uma história longa. Não tão longa como a do teatro, não tão longa como outras tradições culturais que o Seixo tem, mas mesmo do ponto de vista do futebol federado e do futebol de competição, o Seixo tem, de facto, várias décadas de futebol. Hoje, se calhar não com a mesma pujança de outros tempos, mas o Seixo é a única equipa de futebol de 11 do Conselho. E isto percebe-se bem o quanto é difícil manter, de facto, uma equipa de futebol a funcionar. Mas somos, e somos com todo o gosto, estamos no Inatel, mas também estamos com todo o gosto no Inatel, porque entendemos que aquilo que são os princípios que o Inatel tem relativamente ao desporto, para além das questões financeiras, que também são importantes, mas aquilo que são os princípios são aqueles que também nos norteiam efetivamente relativamente a esta atividade desportiva. São, por um lado, o dar oportunidade a um grupo de jovens e de menos jovens de praticar desporto, e isso acontece. Nós temos 28 atletas inscritos, mas temos muito mais, efetivamente, que estão de fora e que continuam a ir aos treinos, continuam a colaborar, continuam a dar apoio. Mas, dizia eu que um dos princípios é, digamos, a prática do desporto que se vai mantendo, mas o outro é também a questão de dar vida às nossas povoações e, neste caso, dar vida ao seixo na perspectiva do desporto. E o desporto também serve, efetivamente, para isso, para juntar, para unir, para colaborar, para sermos, efetivamente, uma terra unida. E o Eduardo referia, e muito bem, esta circunstância de todos os domingos em que nós temos futebol no seixo conseguirmos ter uma média de 200 pessoas a ver o jogo. 200 pessoas que não têm outras, que não têm onde passar a tarde de domingo de outro modo. E estas 200 pessoas que vão ali ver o jogo, vão ver o jogo, mas vão conviver, mas vão partilhar, mas vão desfrutar de um pouco de tarde. Vão apoiar os seus atletas, os atletas do seixo, aqueles que, com muita honra, com muito orgulho, com muito gosto, de facto, representam o seixo e vestem a camisola do seixo, mas vestem a camisola de Mira e de uma região. Porque desta região, de Mira, não há mais nenhuma equipa. Mesmo do Conselho de Mira e de Cantanhete, só há mais São Caetano. Estamos, efetivamente, em decréscimo muito grande. E é importante, é importante manter. É importante não deixar morrer, porque junto, nestas 200 pessoas, vão muitos jovens. E vão muitos adolescentes. E eu acredito que estes adolescentes e jovens vão criando o bichinho do desporto, do futebol, do que ele significa, na sua essência, mais importante. Inclusivamente vão famílias. Vão famílias, muitos. Vão os pais, vão as mães, vão os avós, vão ver, partilhar, conviver. Porque, acima de tudo, é isso. É um convívio. Obviamente, um convívio, quando disputamos qualquer jogo, é para ganhar. Isso é um facto. E a maioria dos jogadores são do seixo? Essa é uma... É uma vez mais valida. Portanto, não há dúvidas que a reativação do futebol sénior, do seixo, foi um sucesso a 100%. Foi. Foi uma aposta ganha. Foi uma aposta ganha. Como sabe, o futebol teve, de facto, o suspenso durante 4 ou 4 anos. Não estou em erro. Mas foi uma aposta ganha, porque reativámos e renovámos, efetivamente, a equipa. Porque vamos integrando, não só as pessoas do seixo, porque a equipa é quase toda do seixo, mas também vamos integrando. E isto é importante. Isto é muito importante. Vamos integrando. Muita gente que, sendo originários de outros países, como do Brasil, hoje residem no seixo, são, eu não diria, tão seixenses como nós, porque ainda não conseguiram aculturar-se como tal. Mas é também uma missão importante de os acolher, esses atletas que estão a trabalhar na nossa terra hoje, como muitos dos nossos imigrantes de Mira e do seixo já foram à procura do pão noutras terras da Europa e do mundo, eles também vieram à procura do pão na nossa terra. E nós achamos que, efetivamente, os devemos acolher o melhor possível. E uma forma de os acolher também é essa, é o futebol. Hoje temos 4 ou 5 jogadores que são oriundos do Brasil, mas que estão no seixo, porque estão a trabalhar em empresas do seixo. E, portanto, acolhemos-nos com todo o gosto a eles, às suas famílias, aos seus filhos, porque o futebol é também isto, uma forma de acolhimento. Exatamente. Eu aproveito para cumprimentar alguns dos nossos ouvintes que estão por aqui no Facebook. O caso do Fernando Ferreira, o João Gonçalves, o Vítor Domingos, a Maria Mateus, a Verónica Martins, o Paulo Jorge, que nos escuta em vagos, o Tiago Cruz, que também está por lá a ouvir-nos, o Zorro Tony. E já agora, tenho aqui um comentário e uma questão. O comentário, vou passar a ele de imediato, que é do Zorro Tony. Ele diz que o futebol no seixo continua em grande e tem um grande orgulho em fazer parte desta família. E envio um abraço para vocês dois. se quiserem comentar alguma coisa, alguma questão. É muito simples. O Zorro Tony, o Zorro, para os amigos, é o capitão de equipa e eu julgo que incorpora bem aquilo que é o espírito e a mensagem do futebol no seixo. Que é esse tal espírito de camaradagem e esse tal espírito de perceber que o seixo também é feito de futebol entre muitas outras coisas. E, portanto, Zorro, um grande abraço e domingo não é para ganhar porque não jogamos, mas de domingo a oito vai ter que ser. Então, se me permite, quer dizer algo, senhora Eduardo? Não, o Luís acabou por afirmar e este espírito de convivência entre as pessoas acaba por ser o mais importante, não aquela parte só do desportivismo, do ganhar, do querer ganhar. E acho que é muito importante esta parte do acolhimento e, portanto, acho que o trabalho que eles têm feito e o Zorro também têm aqui uma responsabilidade muito grande para todos eles neste acolhimento destes elementos que vêm de fora. Acho que é muito importante. É muito importante este trabalho feito. Sem dúvida alguma. Eu aproveito e uma vez que o Zorro nos está a ouvir e é capitão de equipa, eu aproveito para lhe lançar um desafio aqui via Rádio Mira. Portanto, o desafio é o seguinte, Zorro, gostaria muito de ter por cá numa grande entrevista também como capitão de equipa com mais algum atleta que pretenda. Por isso, basta entrar em contacto com o Sr. Luís ou com o Sr. Eduardo e eles tratam do resto. Portanto, será com muito gosto que terei aqui o capitão de equipa da única, única, repito, equipa de futebol 11 do Conselho de Mira. O Paulo Perdiz coloca aqui uma questão que eu vou colocá-la também e provavelmente para o Sr. Eduardo Jorge, Presidente da Associação. O Paulo pergunta, uma associação tem sempre o desafio de ir buscar associados? Não tem sempre esse desafio. Neste momento e no último ano nós tivemos um pouco essa preocupação da busca dos associados porque tão bem é importante que as pessoas sintam a associação como sua e às vezes vão-se esquecendo, sabem que a associação é sua, mas nem sempre partilham nem sempre partilham tanto tão bem as dificuldades de uma associação e as pessoas poderem estar mais envolvidas e poderem serem sócios, não há dúvidas, que acaba por responsabilizar na minha opinião mais as pessoas e, portanto, tivemos no último ano tivemos um pouco esse esforço para ter mais sócios e acabámos por termos mais 10%, portanto, ao passado crescemos 10% em número de sócios. É importante ver que as pessoas no fim de contas é uma forma das pessoas apoiarem, é uma forma das pessoas também estarem a ajudar para aquelas que estão um pouquinho mais de fora que não estão envolvidas nas atividades acabam por ser uma forma de apoio e dizer assim senhor força, quer dizer, é uma forma que nós também nos sentimos um pouco agradados de saber que não estamos a lutar sozinhos, quer dizer, é uma forma deles nos apoiarem, portanto, para mim é muito importante ter sócios e ter no fim de contas apoiados. Exatamente. Só queria complementar uma coisa se puder e não é para o seixo é para todas, os órgãos sociais de uma associação são apenas isso, órgãos sociais representantes dos associados porque a associação são os seus sócios portanto, os associados são, digamos assim, a trave mestra, a gênese, são aquilo que faz o fundamento de uma associação, sem eles não há associações, portanto, e deixo aqui o apelo às pessoas do seixo, às pessoas de Mira para se associarem, quer para se associarem à Associação Cultural e Recreativa do Seixo como a muitas outras associações que Mira efetivamente tem, porque também é uma forma de nós exercermos a nossa missão de cidadãos, de pessoas ativas na nossa terra, na nossa comunidade, é sermos parte ativa daquilo que efetivamente a comunidade tem de vivo e as associações são aquilo que as nossas comunidades têm de mais vivo e de mais importante. Eu pedia um exercício a cada um de nós se nós durante 10 segundos fechássemos os olhos e pensássemos um pouco o que era Mira, o que era a região centro, o que era o nosso país sem as associações, que atividades tínhamos, que dinamismo tínhamos, que cidadania tínhamos. E não vale a pena falar de cidadania só por falar, vale a pena exercê-la e exercê-la é deste modo, é estando nos órgãos sociais, mas se não puder ter tempo para estar nos órgãos sociais é ser associado ou se não tiver tempo para isso é ser pelo menos membro ativo de todas as atividades que as associações façam, quanto mais não seja participar estando lá. E o Seixo, graças a Deus, tem tido essa felicidade. Há pouco dizia que no futebol estão 200 pessoas, mas no teatro temos sala cheia 5 ou 6 sessões ou 7 se forem feitas. mas nas marchas temos muitas centenas de pessoas a ver. Todas as atividades que a Associação Cultural e Recreativa do Seixo faz têm valor porque têm quem participe nelas, quem assiste, quem participa ativamente, porque assistir também é participar ativamente. E portanto, o apelo que eu aqui deixo é isto. Para o João Pardes, acho que é uma boa questão. Paulo, Paulo, desculpa, é uma boa questão, é uma questão que fica para a reflexão e para a participação de todos nós. Façamos-nos associados, apoiamos, participamos nas coletividades, nas associações que cada um tem na sua terra. Não sei, deixo de uma forma especial, mas é em mira de todas as associações. Com certeza. Boa noite também para o Fernando Teixeira, para a Teresa Gaspar, Pedro Miguel Gordo, um dos colaboradores da Rádio Mira também. Um grande abraço para ti, Pedro. E o Paulo Perdiz, também é um dos colaboradores da Rádio Mira. A Sónia Facão, boa noite também. E agora tenho aqui um comentário, talvez pertinente, do Fernando Teixeira. E quando eu digo pertinente, é pelo facto de, realmente, há pouquinho dizer que o campo do Fojo, o campo pelado do Fojo. Então o Fernando Teixeira envia as boas-noites a todos nós e o comentário que ele faz é que realmente faz falta um sintético. Que é comentário, não é por isso? Comentário é fácil. Faz falta. Faz muita falta. É um desejo e um anseio, de facto, de alguns anos. Percebemos que os tempos mudaram muito e, portanto, o tempo dos apoios comunitários para os relevados sintéticos acabou. Infelizmente. Porque, infelizmente, temos muitos relevados no país que não estão a ser usados e o Seixo e a equipa do Seixo continuam a jogar num pelado com o sacrifício todo que isso implica. não temos, certamente, uma equipa de escalões de juvenis ou de iniciados porque ninguém gosta de jogar num pelado. Só mesmo quem tem amor à arte e, neste caso, amor ao futebol. Portanto, esse anseio continua, de facto, a existir. Ainda há cerca de um ano apresentámos uma candidatura. Enfim, ela não foi aprovada pelaquilo que eu, de facto, acabei de dizer. Eu diria que continua a ser um sonho e continua a ser um desejo e julgo que era um desejo merecido da parte de todos aqueles que, ao longo dos anos, foram sendo atletas representando o Seixo, representando Mira, levando o nome do Seixo e de Mira muito longe. Mas eu gosto mais de olhar para a frente e de olhar para a frente na linha de... Eu sei que nós temos um sintético em Mira, que é municipal, que é de todos e que nós também usamos à sexta-feira. Nós vimos aqui assim, treinar à sexta-feira, de facto, ao sintético de Mira. Não sou nada daqueles que têm o bairrismo e o localismo como máxima, não sou. Mas julgo que temos que ver as coisas como elas são. Um único sintético no Conselho de Mira, para mim, é pouco. E, para mim, faz sentido que o segundo sintético no Conselho de Mira seja na Zona Norte. Portanto, a Zona Norte é o Seixo, que é aquele que tem, de facto, uma equipa a jogar, que vai continuar a jogar, que pode, efetivamente, vir a alargar estas atividades para muito mais... para muito mais equipas de escalões mais jovens e que pode, acima de tudo, também utilizar o sintético e rentabilizá-lo com os vários equipamentos sociais que temos à volta do campo. E isto não é de esquecer. E, bem, Mira tem a escola secundária junto ao campo. É ótimo. Mas o Seixo também tem junto ao campo e não há que esquecer. A Cersei Mira, o Lar de Idosos, o Centro Social Paroquial, o Centro Bem-estar e o Centro Bem-estar e infantil. Portanto, temos que ter a capacidade de ver a uma escala mais alargada e não ver só o futebol como desporto federado para um relevante do sintético, mas ver a possibilidade de potenciar um equipamento que podia ser usado todos os dias por dezenas largas de pessoas. E é interessante pensar porquê que o sintético hoje não pode ser usado por um idoso de 70 e 80 anos. Quando falamos em cidadania ativa, quando falamos em que todos vamos viver mais tempo graças a Deus e que todos vamos viver mais tempo de forma muito saudável, que é aquilo que se quer. Há que abrir o horizonte. Eu julgo que até aqui, até aqui, que é uma coisa que provavelmente poucos imaginariam que o sintético podia ser útil para pessoas de 70 ou 80 anos, até aqui o sintético do seijo pode ser potenciado. Eu acredito que ele um dia vai vir. E esse dia não há de vir muito longe. Com certeza. Ainda voltaremos atrás, um pouquinho antes, mas antes queria ainda, porque o Paulo Perdiz está-se aqui a despedir e eu não posso de forma alguma deixá-lo ir embora sem que ele ouça o comentário que fez. Portanto, ele deseja uma boa noite a todos e deixa aqui, eu vou ler textualmente o que ele escreveu, deixo aqui a minha recordação no futebol do derby Seixo Alarriba e as saudades de um grande jogador que conheci no Seixo e mais tarde no Alarriba, o grande lateral Sebastião. Obrigado, Paulo, pelo teu comentário, continuação de uma boa noite e, se possível, com a Rádio Mira. Pedro Miguel Gordo, boa noite também para o Pedro, que envia um grande abraço aos dois. Obrigado, Pedro, pela parte que me toca também. Felicidades para a Associação Cultural Recreativa do Seixo e para todas as suas secções e eventos que dinamizam. Continuem ativos e proativos. Tenho uma estima enorme pela vossa associação e pelas vossas iniciativas. Espero que consigam alcançar os vossos objetivos. Felicidades. Se quiserem enviar alguma mensagem ao Pedro, estão à vontade. É evidente que a gente agradece sempre ao Pedro essas palavras de simpatia são importantes. Agora, é evidente que nós vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a, no fim de contas, também a termos atividades abertas não só ao Seixo, mas abertas a toda a comunidade que nos rodeia. Quer dizer, e a Mira vai estar sempre aberto. E se nós pensarmos um pouco no teatro, que o Seixo, tanto as pessoas do Seixo, não digo que não encheram a casa algumas vezes, mas grande parte também das pessoas que lá passaram pelo teatro eram fora do Seixo, eram pessoas de Mira, eram pessoas que vieram de outras terras, eram pessoas de Coimbra, eram pessoas de Aveira, isto, portanto, leva-nos a estar de uma forma também abertos e, no fim de contas, a acarinhar de todas as pessoas porque é assim que nós gostamos de estar. Com certeza. Eu só queria dizer que um grande abraço, Pedro, o Pedro é um amigo, o Pedro e o Domes Nostra. Eu acho que vale a pena deixar esta nota aqui. ainda este domingo nós tínhamos no futebol, no campo do Fojo, não sei, dezenas de dirigentes e de jogadores do Domes Nostra. Assim como nós, sempre que podemos, vamos, de facto, às atividades do Domes. Eu acho que este companheirismo, esta cumplicidade, de facto, dentro das associações, também vale a pena, efetivamente, registrar aqui. Eu gostava de registrar, agora, hoje que estou aqui, digamos, como representante da Associação Cultural e Relativa, gostava de deixar registrar desta nota. É muito salutar para nós, dirigentes de uma associação, perceber que temos ao nosso lado dirigentes e atletas de outra associação que eu sei que vêm por causa do futebol, mas também vêm porque nos vêm apoiar, porque vêm dar estímulo, encher-nos o coração com a presença deles. Portanto, Pedro, o que eu sinto é exatamente isso, mas vêm sempre ao Seixo, porque vale a pena, se como eu irei ao Domo, sempre que possa. Com certeza. 21 horas e 34 minutos, aproximadamente, em Portugal Continental. Se só agora se ligou à Rádio Mira, esta é mais uma grande entrevista, desta vez, com a Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira. Em estúdio está o Presidente da Direção, o Sr. Eduardo Jorge, e o Presidente da Assembleia, o Sr. Luís Rocha. Sr. Luís, como eu disse há pouquinho, só voltando um pouquinho, perdão, perdão, um pouquinho atrás, à questão do pelado. Portanto, se não me engano, é a terceira época que o Seixo está a participar no Inatel, certo? Certo. Fomos campeões na primeira e esta é a terceira época. É a terceira época. Agora, talvez já nem tanto, porque os adversários já conhecem melhor o campo do Fojo, em que, na primeira época, provavelmente, isso não acontecia. Qual era o espante quando chegavam ali e viam que tinham que ir jogar num pelado? Porque, provavelmente, no Inatel, se houver mais um ou dois pelados, será o muito, não é? Sim, é isso, mas há mais dois pelados. Há mais dois pelados. A grande maioria já é, de facto, sintéticos. A minha questão é assim, considera uma arma da equipa do Seixo o facto de jogar num pelado, não? Não, de todo. Até porque os nossos melhores resultados, além de em casa, em casa mandamos nós, os nossos melhores resultados são, de facto, obtidos em sintéticos e em campos relevados. Até porque treinamos, como disse há pouco, à sexta-feira, aqui no DeMira, e, efetivamente, nós temos jogadores com alguma técnica e com muita capacidade de, de facto, dominar a bola e de jogar na equipa. E quem joga futebol, não é o meu caso, mas quem joga futebol percebe que é diferente jogar, efetivamente, num sintético do que jogar num pelado e num pelado onde pode ser com tempo bom e ele joga-se mais ou menos, mas pode ser, como é muitas vezes, com chuva, com vento, onde, basicamente, é quase impossível jogar futebol a sério, não é? Eu diria que é o jogo da pé para a frente e não é isso que a equipa gosta e não é isso que a equipa do Seixo gosta. Gosta de jogar futebol do pé para pé, de futebol bem jogado, de futebol bonito e isso, efetivamente, é mais fácil, para não dizer que só é possível, efetivamente, num sintético ou num campo relevado. Eu diria que eles fazem milagres no pelado do Seixo. é evidente que as outras equipas espantam-se no sentido de que já não são muitas a jogar em pelado. Respeitam, sabem que cada um joga com as condições que tem, enquanto a partida temos outras condições, por exemplo, para o nível dos balneários, que são muito poucas aquelas que o Inatel tem as condições que o Seixo tem. Também temos, e isso também é importante, o número de pessoas a assistir, a aplaudir, a participar, que poucas equipas no Inatel têm. Eu diria que nós ultrapassamos as limitações do pelado com aquilo que são, depois, as nossas mais-valias. é, de facto, um excelente, um excelente dos balneários do melhor que há, efetivamente, a este nível, do melhor que há a este nível, e umas excelentes condições, e também um bom acolhimento. Não há equipa nenhuma que venha ao Seixo e não se sinta bem acolhida também. Queremos ganhar e temos ganho felizmente. Mas o respeito, o acolhimento, a forma de receber a equipa adversária é, ou tentamos ser o melhores possíveis. Agora, eu, a questão do pelado, ele existe, eu gostava que ele deixasse de existir e que, logo que possível, sei que não vai ser fácil tão rapidamente, mas, logo que possível, pudéssemos ter aquilo que eu julgo que era justo para o Seixo, para a zona norte do Conselho. Não falo do Seixo, falo na zona norte do Conselho, que era, de facto, um campo de futebol de 11 e de futebol de 7, porque o de futebol de 11 dá para transformar em 7, que fosse sintético. Com certeza. O Pedro Gordo volta aqui a comentar, embora o nosso tempo comece a aproximar-se do final. O Pedro diz ainda obrigado pelas palavras, Luís, gostamos muito do desporto e admiramos todas as associações que trabalham como vocês. É um prazer estar convosco, com amigos e colegas do associativismo, seja no Seixo, seja em Porto Mar ou noutro lugar. E, desta vez, eu lhe envio um abraço aos três. Obrigado, Pedro, pela parte que me toca. Fernando Ferreira, boa noite também. E ele coloca uma questão, e por que não relva natural? No Seixo existe uma empresa de produção de relva natural, por que não uma parceria? Obrigado, Fernando, também pelo teu comentário. É possível, é sobretudo uma questão de manutenção. Quem conhece sabe que, de facto, manter um relevado de um hectare, que é quanto o campo de futebol tem, de relva natural, implica um custo muito elevado ao nível dos sistemas de rega, de adubação, de corte, e que uma associação como a do Seixo e como a Zemira, já agora, dizer que a Zemira tem o sintético no centro, porque quem cuida dele é a Câmara. Não é nenhuma associação que cuida, é a Câmara. Porque duvido que alguma associação, e sou realista e muito objetivo nisto, eu não estou a ver nenhuma associação em Mira com capacidade para cuidar, efetivamente, e preservar e manter um relevado natural. Embora perceba que, efetivamente, essa parceria com a empresa local é uma oportunidade e as oportunidades são para ter em conta, não é? Mas tenho, de facto, essa dificuldade adicional. Exatamente, aliás, isto só demonstra, estes comentários só demonstram que os nossos ouvintes estão atentos, portanto, à conversa. Já falámos aqui de algumas atividades, porque a Associação Cultural Criativa do Seixo de Mira tem enormes, bastantes, bastantes atividades, mas será que as principais são mesmo o futebol, o rancho e o teatro? Não desprezando as outras, claro, não é? Sim, essas são as secções principais da Associação. Portanto, a Associação tem essas secções e, portanto, elas desenvolvem atividades independentes de toda, depois da direção. A direção em si, depois, há aqui algumas atividades que fogem um pouco a estas secções e, então, nós temos a obrigação de poder desexecutar. Falo de um passeio de biciclete que acaba por ser já uma tradição, porque já vamos na 12ª organização do passeio de biciclete, onde passado tivemos andar de biciclete mais de 600 pessoas e no almoço mais de 700 pessoas. Portanto, já implica ter uma logística muito grande e passamos um dia e acho que é um dia muito importante para a comunidade. Tivemos, temos as marchas que não passam aqui um pouco ao lado, mas tem um papel também muito, muito importante, porque acabam por aglutinar mais de, há volta de 150 pessoas que acabam por estar envolvidas. Falo de marchantes, falo das pessoas que depois que estão atrás que ninguém as vê, mas que, no fim de contas, fazem todos, toda a roupa que fazem, o desenho da roupa que fazem os adreços, tudo. Portanto, esta quantidade de pessoas que estão por trás e durante aqui quase três meses a trabalhar para uma atividade que acaba por ser e que vai à rua quatro vezes, não há dúvidas que o importante não são esses quatro dias em que as marchas vão à rua, mas acaba por ser toda esta preparação, acaba por ser todos estes dias em que as pessoas estão a ensaiar, que se encontram e que acabam por conversar, acabam por conviver, isto acaba por ser muito mais importante do que depois aquele resultado. É evidente, depois poder aparecer com uma roupa bonita, poder marchar como deve ser, é gratificante, é gratificante, mas todo este encontro, todos estes encontros antes também são muito, muito importantes. Depois, ano passado, também tivemos a parte da festa do Seixo, que também envolveu uma comunidade inteira, portanto, envolveu muita gente, foram uma série de dias também de festa. Quer dizer, acabámos por ter, o ano passado, acabámos por ter aqui sim grandes atividades. É evidente que este ano também estamos a programar uma série delas, quer dizer, há aqui coisas que já são repetitivas e temos outras novas e temos aqui algumas ideias, o caso da Casa Gandareza é um projeto já muito antigo. Não sei se podemos já começar a falar um pouquinho até porque temos 15 minutos que nos separam das 22 horas. Mas há uma necessidade da comunidade que é termos um sítio onde possamos preservar a nossa cultura e nós não temos um sítio para podermos guardar aqueles objetos antigos, podermos, porque se eu falar aos meus filhos o que é que é uma canga, já não sabem muito bem o que é que é uma canga, se falar de outros objetos, acabam por não conhecer e esses objetos ainda existem no sejo. Agora era importante termos um sítio para que eles possam saber como é que viveram os seus avós, os seus bisavós, como é que eles viveram, como é que eles nasceram, como é que eles conseguiram no fim de contas daquelas areias áridas, como é que eles conseguiam sobreviver. E era importante ter um sítio para podermos preservar e poder dar vida. Portanto, este é um projeto que está agora, que já tem anos de ideia, mas que agora estamos para dia 24 de março temos umas jornadas da Casa Gandareza, portanto, em que nós chamamos à volta da Casa Gandareza. Este vai ser uma tarde de sábado em que queremos que as pessoas percebam qual era o objetivo da Casa Gandareza, como é que a Casa Gandareza funcionava, saber que todos os cantos da casa eram muito importantes para a família e acabavam por responder às necessidades da época. Depois, a construção da casa, como é que era construída, no fim de contas, como é que era o isolamento da casa, era bom ou era mau, portanto, ter aqui uma perspectiva da Casa Gandareza. Vamos ter depois um outro painel em que vamos falar de algumas associações que acabaram por restaurar casas grandaresas e que as têm vivas, que as têm ativas. Portanto, vamos ter alguns exemplos desses. E depois, por fim, vamos falar um pouco que futuro é que nós queremos, o que é que nós queremos para o Seixo e queríamos envolver as pessoas, envolver as pessoas, envolver as instituições, queremos envolver a Junta de Freguesia, queremos envolver a Câmara, queremos envolver pessoas que digam é que temos de avançar porque temos esta necessidade ou aproveitamos agora ou qualquer dia não temos uma casa grandareza. E isto é importante nós aproveitarmos as oportunidades quando elas surgem. Portanto, depois disso tudo e de uma tarde a refletir sobre a Casa Gandareza, vamos terminar depois com um jantar Gandareza. Portanto, queremos arranjar um jantar tradicional Gandareza, se as coisas não falharem, serão favas à moda antiga. Portanto, comidas a partir da caçóila. Estas coisas são importantes para uma comunidade também conhecer o seu passado para poder, no fim de contas, organizar e poder planear o seu futuro. Se nós não conhecermos o passado, é muito difícil nós também darmos valor ao futuro. E é isto que, este é um grande projeto, não é um projeto para este ano, portanto, é uma das coisas que vem já há muitos anos no Seixa a ser falado e nós temos consciência que não é uma coisa que nós consigamos levar à Bante e consigamos realizar este ano. Mas queríamos lançar este ano a pedra para que, durante os próximos anos, se pudesse tornar realidade. Então, não era uma casa-museu, mas uma casa-viva que pudesse depois ter atividades, que pudesse abrir as portas e ter atividades todas as semanas, ter lá alguma atividade, não uma casa que só se lá se vai de vez em quando para, não, queremos ter uma casa-viva e com atividades em que, desde as escolas, desde as escolas, desde, estou a pensar tão bem nos coteiros, estou a pensar no lar de idosos, estou a pensar, quer dizer, é importante que as pessoas depois frequentem, que as pessoas, uns que vão recordar e outros que vão, no fim de contas, só para que isto servia, como não sei o quê, como é que era utilizado, isto é muito importante, termos um sítio, este é um grande projeto que nós temos agora a lançar, a lançar este ano. Exatamente, já agora, com que apoios é que contam para desenvolver as vossas iniciativas? Com que apoios? Este é aquilo que nós vamos agora lançar neste dia 24, no fim de contas, tentar comprometer algumas instituições também com este projeto, quer dizer, isto não é um projeto para a associação, é um projeto abrangente, é um projeto para a comunidade inteira, é um projeto para vocês, quer dizer, não é só para, não podemos dizer que é a associação que vai ter capacidade de o poder realizar, não vai, mas estamos convencidos que é uma comunidade que se vai congregar à volta deste projeto e que vai conseguir levá-lo e que vai conseguir realizar esta ideia de termos um sítio onde possamos, no fim de contas, valorizar os nossos avós, valorizar as pessoas que deram a vida ao seixo, que no fim de contas nos transmitiram estes valores, portanto, e nós temos também de criar um sítio, portanto, para os homenagear, é evidente que já temos alguns, já temos o barco, o miliceiro, já temos a mãe de Andareza, mas também precisamos agora de uma outra forma de podê-los também homenagear e esta é uma forma de podermos ter. Agora, apoios, apoios, é evidente, gostaria muito de dizer, já tenho este apoio, aquele e o outro, não, não temo, mas queria que este dia 24 fosse um dia de compromisso e ficaria muito contente que fosse um dia de compromissos em que as pessoas, as instituições se comprometessem a ajudar e é este, sim senhor, então vamos trabalhar com este objetivo. Exatamente. Temos apenas menos de 10 minutinhos, vamos aproveitá-los o máximo possível e já que falou em datas, portanto, no próximo dia 18 de fevereiro, também mais um evento que se vai realizar no Seixo com a apresentação do livro do Luís Labrador que com a presença também do nosso selecionador Fernando Santos, querem promover um pouquinho também esse evento, como é que se vai passar? Claro, Luís. Está, Jorge, obrigado. É um momento interessante para o Seixo e para toda esta região da Gândara. Obviamente, eu sei que é interessante desde logo porque vamos ter connosco o selecionador nacional e que, efetivamente, é um homem reconhecidíssimo como profissional, como selecionador, mas, sobretudo, como homem e é nessa qualidade efetivamente é que ele cá vem. Nós vamos ter a apresentação do livro do Luís Labrador, como todos sabem, o chefe do Luís Labrador, um homem originário do Seixo, de uma família humilde como quase todos nós e que foi crescendo na vida a pulso, crescendo na vida a pulso na área da cozinha e associando, efetivamente, à área da cozinha, à área da cozinha, esta questão académica. Mas associando com o tempo. Com o tempo, como as comidas bem feitas também requerem. Requerem tempo. Feitas ao lume, com o tempo, tem outro sabor. Eu acho que o livro do Luís Labrador tem este sabor adicional de ter sido feito ao lume, em lume brando e com muito tempo. e isto acho que é uma questão extremamente importante. Segunda questão importante para este dia é a forma como se quer que, efetivamente, esta sessão seja. Não temos dúvidas que vai ter casa cheia, casa cheíssima, que o La Salão Parquial não vai chegar, porque só do Seixo somos muitos, mas virão, certamente, muita gente de fora, e bem, e bem, para ver a apresentação de um livro que é dos poucos em Portugal, eu penso que é mesmo pioneiro sobre estas questões da comida na Bíblia e da forma como a Bíblia aborda, efetivamente, as questões da culinária. E o Luís se deu isto muitíssimo bem. Isto é pioneiro em Portugal e é pioneiro do Seixo e tinha que vir de um filho do Seixo. Os filhos do Seixo, graças a Deus, têm sido pioneiros de dizer muita coisa. Mas, portanto, vai ser um momento brilhante por termos a apresentação deste livro. Vai ser um momento espetacular por termos connosco o Selecionador Nacional, mas eu diria que vai ser um momento íntimo, porque o Selecionador não vem nessa qualidade, como sabem, vem como amigo do Luís Labrador. E também aqui, o apresentar um livro ao sabor da Bíblia, que tem que ver com comida, com a refeição, com aquilo que também nos une, a forma como vamos apresentar o livro, e eu aqui não digo muito mais, porque senão desvendo o mistério todo, a forma como vamos apresentar o livro tem tudo a ver com isto, que é, quando nos juntamos à mesa, ou em família, ou entre amigos, é para conviver, é para viver, é para, porque não dizê-lo, dar graças a Deus pela vida e pelos dons que nos dá, e, portanto, a apresentação do livro vai ser uma réplica de tudo isto, uma réplica de percebermos que estamos a apresentar um livro sobre a comida na Bíblia, mas, ao mesmo tempo, este livro nos vai dar, nos vai ajudar a conhecer um pouco mais a Bíblia, e nos vai ajudar a conhecer, sobretudo, duas pessoas que eu acho que são brilhantes a nível de valores na sociedade de portuguesa. O engenheiro Fernando Santos, que é a seleção nacional, mas que todos nós também reconhecemos como um homem muito cristão, que vive muito estes valores, e, por outro lado, também, não se fala tanto nela, mas acho que é importante, a Zita Seabra, portanto, a doutora Zita Seabra também vem, que vai estar connosco, que é responsável da editora que editou o livro, já agora eu penso que isto pode ser dito, mas já na segunda edição, porque a primeira já esgotou, portanto, a segunda vai ser apresentada no Seixo, vai ser também o lançamento da segunda edição do livro neste dia, e, portanto, convidar todos os mirenses, todos aqueles que nos acompanham, efetivamente, nesta noite, a estar connosco no dia 18 de fevereiro, portanto, já de domingo a oito dias, a partir das quatro e meia da tarde, ao vivo, no Salão Paroquial, ou online, se conseguirmos, efetivamente, transmitir este momento, que eu julgo que vai ser um momento fantástico para toda esta região. Um momento de cultura, porque vamos ter um livro, um momento de cidadania, porque vamos ter conosco, efetivamente, das duas melhores pessoas nacionais, como o Engenheiro Fernando Santos e a doutora Zita Siabra, e também um momento de cultura, numa outra perspectiva, porque eu aqui desvendo um pouquinho, é que vamos fazer pequeninos, excertos, de momentos bíblicos, aqui assim, aqui assim, teatralizados, de momentos bíblicos em teatro, que têm a ver com estas questões da comida na Bíblia, portanto, ao sabor da Bíblia. Seixo, dia 18 de fevereiro, às quatro e meia da tarde, vamos estar todos ao sabor da Bíblia. Mais um grande evento. Sim, mas agora só realçar, nem todos vão poder estar presentes, e nós sabemos que temos muitas pessoas que não estão no Seixo e que gostariam de estar presentes. E, por isso, nós vamos transmitir online tanto este grande evento. Vamos transmiti-lo. É uma das formas que nós encontrarmos também de divulgar a associação. Só para, por curiosidade, nós transmitimos online um dos teatros, uma das peças, transmitimos. Conseguimos chegar a mais de 36 mil pessoas, que eu fiquei surpreendido. E, à volta de 3.700 pessoas, visualizaram. O que quer dizer, o Seixo, que tem à volta de 2.000 pessoas, acabámos por chegar a uma série de, além de pessoas do Seixo, conseguimos chegar a outras pessoas. Para nós, é muito importante saber que conseguimos, no fim de contas, dar um pouquinho de nós por esse mundo, de uma forma, pronto, conseguimos ir ao encontro deles. Mas contamos com a Rádio Mira para dar uma ajudinha nessa divulgação. e no dia? Assim o tentaremos fazer, sem dúvida alguma, e já tudo foi orientado para esse efeito, com a devida antecedência. Restam-nos dois minutinhos mesmo para adiantarmos algo, como acabou agora de falar, sobre o teatro, que também não deixa de ser uma grande mais-valia. Eu não direi só para o Seixo, mas para o Conselho de Mira. Claro que sim. O teatro é... Bem, temos de marcar uma outra grande entrevista com o teatro, porque se há a secção que tem grande influência na cultura do Seixo, tem sido o teatro ao longo destes anos. Graças ao teatro, as pessoas acabaram por conhecer obras de grandes autores. Pessoas que, no fim de contas, passavam a vida no campo. Era nas noites, nos serões de inverno, que acabavam por conhecer as grandes obras literárias porque iam ensaiar o teatro. E, portanto, teve um papel fundamental na cultura das pessoas. E, portanto, as pessoas acabaram por poder conhecer, evoluir, também com o trabalho que o teatro foi realizando. É evidente que ele continua, e continua muito, muito ativo, e todos os anos tem tido um esforço muito grande, quer que queiramos, quer não. É depois do trabalho, é depois de tratar da família, depois, no fim de contas, de um dia cheio, que as pessoas têm de tirar tempo, quando deveriam, se calhar, estar a descansar, para poderem ensaiar, poderem preparar as coisas para, no fim de contas, poderem levar à cena depois uma peça de teatro. Não há dúvidas, que é também um trabalho muito grande, e aí o Nelson, e o Nelson, o professor Utili, e todos os outros, têm tido aqui um papel muito, muito importante. Com certeza. Sr. Luís, eu deixo já entrar em antena, pedindo-lhe, ao mesmo tempo, ou depois, que deixe um apelo também a todos os imigrantes que nos estão a escutar neste momento, ou que vão escutar esta entrevista mais tarde. Então, eu só fechava relativamente ao teatro para dizer que são muito poucos os grupos de teatro a nível nacional, os grupos de teatro armador, que têm 125 anos de teatro ininterruptos. E o Seixo tem. E tem, e o ano passado, o Inatel deu o devido valor a isso ao, no Dia Mundial, no Dia Nacional do Teatro, no Dia Mundial do Teatro, desculpem, ter apresentado o livro dos 125 anos do Teatro dos Seixos como uma referência nacional. Nós tentamos ser o melhor possível para, efetivamente, respeitar também isso que, a história toda que temos relativamente ao teatro. O desafio que me deixa, eu acho que é um desafio interessantíssimo. Eu acho que os nossos imigrantes que tiveram que, como eu disse há bocado, que ir para outras zonas do mundo à procura de melhores condições de vida, merecem-nos, e a mim, de uma forma especial, todo o respeito. E de cada vez que eu vou lá fora e estou com um imigrante, eu sinto um arrepio na pele. Porque o que eu sinto é que cada um dos nossos imigrantes vive lá fora, muito mais, o nosso país do que nós, às vezes, daqui dentro vivemos. E isso deixa-me arrepiado. Portanto, a mensagem que eu lhes deixo é que sejam felizes lá fora, que conquistem aquilo que foram à procura, mas que mantenham esta ligação às suas raízes, às suas géneros, às suas famílias, à sua terra. Porque, no fundo, também é isto que nos une. É o nosso território, são as nossas famílias, são as nossas amizades. Portanto, que sejam felizes lá fora, mas regressem sempre, que são sempre recebidos de braços abertos. Com certeza. Mais uma vez, obrigado por terem estado em estúdio nesta emissão de grande entrevista. Oportunidades não nos irão faltar para continuarmos esta conversa. E, com certeza, a senhora Luís... Isso, desculpe, mas passou-me. Por falar dos imigrantes, não compete à associação, mas compete aos seios como um todo. E é um exemplo daquilo que eu acabei de, de facto, dizer aqui. Como sabem, os incêndios afetaram o MIR a todo, afetaram o seixo também, e de uma forma espontânea. A generalidade dos imigrantes do seixo no Canadá, na França, na América, noutros países, uniu-se e também nos deu a nós, que estamos no seixo e que lutamos o possível pelos nossos bens e pelos bens deles, também nos deu um grande exemplo. É que se juntaram para angariar fundos para que o seixo de alguma maneira possa estar melhor munido para combater outras situações futuras. Isto é um exemplo apenas daquilo que é ser imigrante lá fora, mas vivendo a sua terra todos os dias. Sr. Eduardo, uma mensagem assim em jeito de despedida? Bom, a hora me resta para já. Muito obrigado pelo vosso convite. É muito importante. dizer que nós, a nível da associação, vamos continuar a trabalhar para poder responder às pessoas, às suas necessidades, aos seus anseios, também, e, de fim de contas, levando a cultura e o desporto e, se for necessário, mais alguma coisa que possa surgir, mais algumas dificuldades de pessoas, é evidente que nós estamos sempre disponíveis para poder ajudar. Portanto, estamos ao serviço de uma comunidade. e, se alguém nos quiser ajudar, alguém quiser trabalhar também connosco, é evidente que temos sempre as portas abertas porque, neste momento, a associação não é só do Seixo, já temos sócios também fora do Seixo, o que nos deixa também bastante contentes com isso porque são pessoas que acabam por reconhecer o trabalho que se faz e que acabam também por nos apoiar. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença em estúdio. Amigos ouvintes, obrigado também por terem estado desse lado com a Rádio e Mira a transmitir desde Mira via internet para o mundo. continuem a ouvir-nos em www.radiomira.pt e, já a seguir, e se gosta de Fado, não perca a reposição do programa Bocas do Fado e da Poesia, muito bem dirigido pelo José Fernandes Castro da Rádio Alma Lusa, sediada em Glan, na Suíça. Por isso, fico com Bocas do Fado e da Poesia, já a seguir, e tenha um resto de uma boa noite, se possível, na companhia da Rádio Mira. Meus senhores, boa noite. Muito obrigado. Obrigado.